Galera, bom dia. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje, a gente vai falar, nessa aula de Vísica 2, a gente vai falar sobre a parte de calorimetria, né? Que está na semana 9 do material do antígeno de vocês, só que é focando nas questões da UERJ. Beleza? A UERJ é bastante conhecida por cobrar bastante cinemática, por cobrar bastante calorimetria, né? Se você procurar aí, nos últimos exames, você vai ver que a calorimetria está presente em todos eles. Se eu não me engano, eu vi até uma estatística recentemente, que a calorimetria é correspondente a 15% das questões dos últimos 8 ou 9 anos. E isso, para um único assunto, representa uma fatia bastante significativa. Beleza? Então, a calorimetria é um assunto que, caso você domine, certeza que vão ser muitas questões, certeza de acerto de questões, certeza que vai estar na sua prova. E, conhecendo vocês, certeza que a gente vai mandar bem. Beleza? Então, vamos nessa, galera. Na semana 9, que é a parte de termologia, na primeira questão ele diz o seguinte, ó. Para aquecer a quantidade de massa M de uma substância, foram consumidas 1.450 calorias. A variação do seu calor específico, em função da temperatura teta, está indicada no gráfico que vem abaixo, né? Aí eu pergunto o valor da massa em gramas. Galera, primeira coisa. Deixa eu desenhar aqui o nosso gráfico. E aí você vê que o valor específico, ele sofre uma ascensão aqui, uma determinada faixa de temperatura, e depois ele se mantém constante. Beleza? Professor, por que isso acontece? Não sei, isso pode ser uma mistura, mas ele fala com uma substância só. Eu não sei por que isso aconteceria. Porém, ele está dizendo, e a gente vai trabalhar com isso, ok? Então, aqui você tem... O calor específico, medida em caloria por grama, graus Celsius. E aqui embaixo, a gente tem a temperatura, medida em graus Celsius. Tudo bem? O calor específico, ele salta de 0,2 para 0,5. Isso de 0 até 20. E ele fica dessa maneira aqui, até chegar a temperatura de 60 graus. Beleza? Galera, toda vez que vocês têm gráfico, a primeira coisa que a gente tem que pensar é, o que eu posso obter desse gráfico? Porque além dos eixos, que eu já acabei de descrever para vocês, como que o calor específico funciona com a temperatura, a gente geralmente tem alguns parâmetros do gráfico que fornecem outras grandezas para a gente. Como, por exemplo, a área. Como, por exemplo, a inclinação desse gráfico. A gente volta lá na cinemática, um conteúdo bastante comum nas provas, é que você tem um gráfico de velocidade por tempo, né? E a área desse gráfico fornece o deslocamento, fornece o delta S. Beleza? E por que você sabe disso? A área, a grandeza que a área nos fornece, ela corresponde ao produto das grandezas nos eixos desse gráfico. Velocidade vezes tempo da distância. Aqui, por exemplo, aqui eu tenho o quê, gente? Calor específico vezes temperatura, né? Aí você fala, poxa, professor, não lembro de nenhuma forma, não lembro de nada que inclua calor específico e temperatura. Sabe? Galera, primeira coisa que a gente pode fazer, eu vou observar a unidade. Então, eu vou chegar aqui, ó, uma determinada grandeza, que eu chamo de X, beleza? Ela vai corresponder ao produto dessa unidade, que é caloria por grama grau Celsius, vezes grau Celsius. Tá certo? Opa! Posso cancelar o grau Celsius. Porque a pessoa está trabalhando com unidade como se fosse um número. que é exatamente isso. Eu estou querendo identificar a unidade desse X e, a partir disso, tentar deduzir que grandeza é essa. Ok? E, portanto, encontrando caloria por grama. Isso não é estranho, né, galera? Caloria por grama, vamos lá. Caloria é a unidade de calor, não é? Unidade de energia. Então, essa grandeza X vai ser a quantidade de calor dividido por grama. Grama é a unidade de massa, beleza? Então, a área desse gráfico me dá a razão entre a quantidade de calor e a massa, beleza? A saber, isso aqui é aquele C maiúsculo, que a gente chama de capacidade térmica, beleza? Beleza? Certo? Só para ficar mais didático, ó, vou colocar um colchetezinho aqui. Esse colchete, quando a gente utiliza na física, a gente está querendo falar da unidade do que está dentro, beleza? Então, a unidade dessa grandeza X, que é representada pela área do meu gráfico, beleza? A unidade dessa grandeza é calorias por grama. E aí eu faço o raciocínio. Caloria, medida de calor, grama, medida de massa, quantidade de calor por massa, capacidade térmica, beleza? Certo? Então, gente, o que eu posso utilizar para calcular? Para resolver esse problema? Eu posso dizer que a quantidade de calor, ela é a capacidade térmica vezes a massa, beleza? Galera, essa quantidade de calor foi recebida no anunciado, né? Vale 1.450 calorias. Essa capacidade térmica, a gente acabou de concluir, que vai ser a área desse gráfico. E a massa é o que ele está pedindo, beleza? Então, raciocínio feito agora, só fazer as contas para a gente resolver. Vamos lá, gente. Olhando aqui, essa figura geométrica, a gente tem duas partes, né? A gente tem aqui na parte da esquerda um trapézio, beleza? Vamos chamar isso aqui de área 1. E aqui a gente tem um retângulo, área 2, beleza? Então, vamos lá, gente. Calculando a primeira área, que é a do trapézio, base maior, mais base menor, vezes altura, sobre 2, tá certo? Quem é a base maior, galera? Conseguem perceber que esse trapézio, ele está tirado da forma tradicional que a gente costuma enxergar o trapézio, que a base maior dele, ó, vai ser esse lado aqui, beleza? Lembra que na definição do trapézio, as bases são os lados paralelos, beleza? No caso, são esses aqui. Esse lado aqui, que é o maior, vai ser a base maior, 0,5. A base menor, 0,2, vezes a minha altura, 20, divididos por 2. Galera, 0,45, beleza? 20 por 2, 10, aqui em cima, 0,45 vezes 2, 4B. Certo? Vamos para a segunda área. Segunda área, bastante trivial, é um retângulo, né? Portanto, base, vezes, altura. Tudo bem? Com isso, base desse retângulo, pode ser, por exemplo, o lado aqui de baixo, 40, vezes a altura, que é 0,25, que a gente mais conhece como sendo 1,4. Beleza? 40 sobre 4, 10. Portanto, como a soma desses dois camaradas, que fornece a área, que é a minha capacidade térmica, eu posso seguir o meu raciocínio. quantidade de calor que foi fornecido e denunciado, 1.450, capacidade térmica, 10, mais 4,5, vezes a massa. Galera, 14,5, que eu passo dividindo, certo? Minha massa vai estar valendo 1.450, divididos por 14,5. Galera, conta super simples de fazer, que vai nos dar 100 gramas. 100 gramas, que nos fornece a alternativa B. Galera, essa questão é bastante legal, porque eu não lembro de ter visto alguma outra questão que ele mostre a variação do calor específico. Dando um exemplo para vocês, se eu pergunto aqui qual o calor específico da água, todo mundo vai responder que vale 1 por caloria por grama de graus Celsius. Certo? Se você for algum dia a um laboratório fazer a medição do calor específico, você promover um experimento para calcular o calor específico da água, você vai ver que ele não é constante. Tá certo? Ele está sempre nas proximidades de 1, mas ele não é 1 em toda a temperatura. Beleza? Então, na vida real, a variação do calor específico é uma realidade. Ele dificilmente é constante para uma determinada substância. Tá ok? Vamos lá, gente. Seguindo o nosso cronograma depois da questão do eixo. Beleza? Galera, tem um texto enorme para a questão do eixo. mas se é enorme assim, ele é tão grande, tão grande que eu não vou ler. Eu não vou ler porque se você ler o enunciado na questão 2, você vai ver que ele não interfere em absolutamente nada para a questão. Beleza? Na questão 2, ela fala o seguinte, ó, com o aumento do efeito estufa, a chuva ácida pode surgir a temperatura de 250 graus Celsius. Na escala Kelvin, esse valor de temperatura corresponde a... Galera, questãozinha tranquilaça, bem tranquila. Converter Celsius para Kelvin, beleza? Vamos aproveitar o gancho e falar só um pouquinho dessa parte de termometria. A parte de termometria, galera, como o próprio nome sugere, ele está discutindo a medição da temperatura, beleza? E nós conhecemos para isso três escalas principais. A escala Celsius, que é a que nós utilizamos, a escala Fahrenheit e a conhecida escala absoluta que é a Kelvin. Beleza? Só para recapitular, a escala Kelvin é conhecida como escala absoluta porque a temperatura, o valor de temperatura que nós utilizamos ao longo de toda a nossa vida, ele representa nível molecular à medida de agitação das moléculas. Essa escala Kelvin é conhecida como escala absoluta porque o zero dessa temperatura ele representa de fato o nível onde tem ausência de agitação molecular, onde as moléculas estariam paradas de fato. Beleza? Por isso que é uma escala absoluta. Ok? Aqui a gente tem K, Celsius e o Fahrenheit aqui somente Kelvin, onde esse camarada aqui é a escala absoluta e também a medida do SI para a temperatura. Beleza? E o que nós vemos na aula de termometria é a conversão entre elas. De Celsius para Fahrenheit a gente tem que C sobre 5, lembrando que esse C representa a temperatura número da escala Celsius isso vai ser igual a F menos 32 sobre 9. Está certo? E da escala Celsius para Kelvin a medida na escala Celsius ela é equivalente à medida em Kelvin menos 273. Tudo bem? Por exemplo o zero Kelvin que é onde tem a ausência de vibração molecular corresponde a menos 273 graus Celsius. Beleza? Nessa questão galera ele simplesmente pede a conversão de uma temperatura em Celsius para Kelvin. Beleza? Então ele fala aqui ele diz que a temperatura da chuva ácida pode ser 250 graus Celsius. Então como eu quero passar de Celsius para Kelvin vou utilizar essa equação beleza? E aí Celsius 250 isso vai ser igual à temperatura que eu estou buscando na escala Kelvin menos 273. Beleza? Passando 273 para o outro lado ele troca de sinal a minha temperatura na escala Kelvin vai ser 250 somado com 273. Beleza? Rapidamente fazendo a soma isso fornece para a gente uma temperatura de 523 Kelvin. Beleza? e isso fornece para a gente como gabarito a letra D. Galera só uma coisa para a gente contextualizar um pouquinho mais quando ele pede temperaturas em Kelvin uma temperatura cotidiana ou uma temperatura muito quente em Kelvin geralmente é um número muito grande beleza? porque a escala Kelvin o zero dela é muito frio é menos 273 é temperatura que tem ausência de vibração molecular beleza? Então eu falo pô fugiu a conversão da minha cabeça galera pode lembrar disso uma temperatura do nosso cotidiano uma temperatura muito quente fervura da água por exemplo em Kelvin sempre representa um valor bastante elevado aí acima de perto da ordem dos 300 300 para cima beleza? tranquilo gente? então seguindo vamos para a terceira questão a terceira questão galera eu vou ler primeiro a questão se necessário eu vou voltar para o texto ele fala o seguinte admita que imediatamente após a colocação do gás argônio em uma embalagem específica esse gás assume o comportamento de um gás ideal e apresenta as seguintes características pressão no ATM temperatura 300 Kelvin e massa 0,16 gramas nessas condições o volume em mililitros ocupado pelo gás na embalagem é galera ele forneceu para a gente pressão forneceu temperatura forneceu massa o que se a gente conhece a massa molar do argônio vai fazer com que a gente descubra o número de mols e ele pede para a gente o volume não é? galera qual é a equação que relaciona pressão volume número de mols e temperatura ele mesmo já dá a dica para a gente quando ele fala que essa quantidade de argônio ela se comporta como um gás ideal quando ele fala que essa quantidade de gás se comporta como um gás ideal ele está contando para a gente fala assim usa isso aqui PV igual a MRT que é a conhecida equação de Kleperol ou num nome mais bonito a equação dos gases perfeitos está certo ela é a equação que relaciona as variáveis de estado do gás pressão volume e temperatura beleza então aí a gente vai usar isso aí você fala qual é a pessoa que R é aquele aquele R ele é a constante dos gases perfeitos que varia de acordo com o sistema de unidades que você vai estar usando beleza e vou contar aqui para vocês dois principais R o R do SI ele vale 8,31 Joules por mol Kelvin e o R fora do SI porém bastante utilizado ele vale 0,0 EMP2 ATM litro mol Kelvin tá certo galera em questões em provas como a UERJ a OMICAMP também tem isso geralmente vem uma tabela no começo da prova te contando as constantes que vão ser necessárias ao longo da prova beleza certamente nesse exame aqui lá na capa da prova tinha considere R igual a tal, tal, tal eu falo isso porque ele deu a pressão em ATM então certamente ele vai estar sugerindo esse R aqui para você beleza a constante galera ela conta para a gente quais as unidades que nós vamos utilizar olha só 0,082 ATM unidade da pressão litro unidade do volume mol que é beleza beleza aqui tem um joule né joule você fala pô, joule é unidade de energia galera o numerador dessa constante é pressão volume produto PV produto PV você for buscar lá na termodinâmica trabalha P de outra V que é energia então eu vou usar a unidade do SI para pressão e a unidade do SI para volume que são nil por metro quadrado ou pascal representa uma mesma unidade ou e metro cúbico para o volume beleza então a constante do seu problema ela vai te contar quais as unidades que a gente vai utilizar beleza uma dica legal isso vale também para isso aqui ó calor específico se você vai lá na equação do calor sensível Q igual a MC delta teta a unidade do calor específico que você vai estar utilizando ela vai contar para você a unidade do Q do M e do delta teta beleza por exemplo se eu utilizasse esse calor específico aqui algum valor dele por exemplo o meu Q tem que estar em caloria a minha massa tem que estar em gramas e a minha variação de temperatura em graus celsius beleza e isso é comum em muitas equações de física que tem constante a constante conta para a gente a combinação de unidades das outras grandezas que eu tenho que utilizar beleza voltando para o nosso gás como ele deu a pressão em ATM eu vou utilizar esse R aqui beleza portanto pressão com ATM volume ele deu o volume em ah não o volume que ele pede beleza 2 o volume que ele pede lembrando aqui que ele pede em ml eu vou encontrar em litros porque a unidade da constante e depois eu vou converter para mililitros o famoso ml beleza o número de mols galera então você precisa lembrar qual é a massa molar do argônio eu vou dar um assunto e eu vou dar um burro aqui galera não sou de química a tabela não veio junto com o material a gente vai aqui massa molar do argônio massa molar do argônio é de aproximadamente 40 beleza então a massa molar do argônio é 40 então eu posso encontrar o número de mols fazendo massa por massa molar beleza professor não tem burro na prova como é que a gente sei a massa molar do argônio certamente vem na prova tá galera primeiro que é costume vir uma tabela periódica que vai mostrar a massa para vocês e caso ela não seja necessária para as questões de química ele teria que ter dado a massa do argônio lá na tabela de constantes beleza não precisa se preocupar em decorar todas as massas da tabela periódica porque tem coisa muito mais legal para a gente aprender beleza então ó a massa aqui vai ser 0,16 gramas e a massa molar 40 gramas por mol beleza galera 0,16 é 16 vezes 10 é menos 2 certo sobre 40 e aqui a unidade que sobra para a gente grama mol com grama né esse mol que está embaixo ele sobe porque ele está no denominador aqui embaixo encontrando aqui em mol tá certo 16 sobre 40 é 0,4 que juntando com 10 é menos 2 nos fornece 4 vezes 10 é menos 3 mol beleza e a temperatura ele forneceu para a gente ela vale 300 Kelvin beleza galera tem pressão tem volume tem número de mols tem temperatura tem uma constante basta fazer a conta vamos nessa como isso vou lá PV MRT pressão é 1 vou ao meu que eu quero tá certo número de mols 4 vezes 10 é menos 3 constante 0,082 vezes uma temperatura de 300 Kelvin fazendo essa conta galera vocês vão ver que o resultado vai dar a letra A que é aproximadamente 95 isso aqui vai dar pra gente 96 vezes 10 a menos 3 litros beleza galera esse prefixo 10 a menos 3 ele pode ser reescrito com o prefixo com a letrinha em um minúsculo né que é o prefixo mili e somado que do lado do litro está o nosso procurado mililitro que foi a unidade que ele pediu beleza portanto o volume de argônio é de 96 mililitros beleza como eu disse nos fornecendo a letra A beleza tranquilo gente então aí pra começar a gente tem três questõezinhas né uma questão de calorimetria uma de termometria e uma falando de gás ideal beleza galerinha então vou dar aí um tempinho pra vocês tirarem o print copiar se quiser dar uma pausa no vídeo lá pra beber alguma água tomar um café enfim a hora é essa beleza tá ó ó Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, gente. Seguindo essa nossa revisão, vamos para a questão 4. Na questão 4, ele conta o seguinte. Ele fala aqui. Para explicar o princípio das trocas de calor, o professor realiza uma experiência misturando um recipiente térmico em um recipiente térmico. 300 gramas de água a 80 graus com 200 gramas de água a 10 graus. Desprezadas as perdas de calor para o recipiente e para o meio externo, a temperatura de equilíbrio térmico da mistura em grau Celsius é igual a... Galera, antes de a gente falar de equilíbrio, falar da... né? Somar calor igual a zero, enfim, antes de sair fazendo conta, vamos pensar um pouquinho no que está acontecendo. Eu estou misturando água a 80 e água a 10, certo? Acredito que seja intuitivo perceber que essa mistura tem que estar entre 80 e 10, beleza? Você pode ter uma piscina com uma determinada temperatura e colocar um balde de água quente nela. Obviamente, a temperatura da piscina não vai praticamente mudar, mas as temperaturas das duas substâncias que eu estou misturando, elas representam a faixa de temperatura que eu vou encontrar no equilíbrio, beleza? Obviamente, a UERJ anteviu esse nosso raciocínio, mas é bom falar que não tem nenhuma temperatura fora dessa faixa entre 10 e 80, beleza? De novo, agora seguindo. Se eu tivesse quantidades iguais, como eu estou lidando com água, substâncias iguais, se eu tivesse quantidades iguais, mesmo a massa, continua sendo intuitivo pensar que a temperatura de equilíbrio fosse a metade, beleza? 80 para 10, 70 graus de diferença, divide por 2, 35, 10 mais 35, 45, beleza? Isso se as quantidades de água fossem as mesmas, tá certo? Mas não é. Só que aí eu penso, poxa, eu estou colocando mais água quente, né? Eu estou colocando 300 gramas de água a 80 e 200 a 10. Se a resposta não pode ser 45, que é a letra B, porque ela representaria a situação que eu tiver, que eu teria quantidades iguais de água, eu sei que a resposta é que está um pouco mais perto da temperatura de 80, porque eu estou colocando mais água quente do que água gelada, certo? E se eu tenho esse raciocínio que a gente fez aqui em 2 minutos, eu já sei que a resposta é letra A. Eu já sei disso, né? Numa prova, 2 minutos, questão feita, vamos para a próxima, certo? Poxa, professor, isso é lindo, maravilhoso, mas na hora o nervosismo bateu, não pensei, vou fazer minha equação de equilíbrio de calor mesmo, e é isso aí, tranquilo. Vamos nessa? Galera, a primeira coisa que a gente analisa é quando a gente vai fazer uma equação de equilíbrio. Tem alguma mudança de estado físico no meio, nessa faixa de temperatura, com relação às substâncias que estão envolvidas? Nesse caso, tranquilo pensar que não, a água só muda de estado a 0 e a 100, estou trabalhando com 80 e 10, então não tem nenhuma mudança de estado físico. Beleza, se eu não tenho mudança de estado físico, eu vou estar trabalhando com calor sensível. Calor sensível, que é aquele que está associado à mudança de temperatura. A saber que é igual a MCΔT. Quando eu coloco duas substâncias em contato, dois corpos em contato, e eles estão trocando calores entre si, sem mudança de estado físico, eu posso dizer que o somatório dos seus calores sensíveis é igual a zero. Por que eu posso dizer isso? Por quê? A quantidade de calor que a água de 80 graus vai ceder, vai ser a mesma quantidade de calor que a água 10 vai absorver. Tomando algum deles como referencial, um é positivo, outro é negativo, então o soma vai dar zero. E é a mesma quantidade, o mesmo valor. Certo? Pois, professor, mas eu li num livro, numa aula, fazer Q1 igual a Q2. Tem problema? Não, mas eu tenho minhas ressalvas. Porque quando você fala de Q1 igual a Q2, o raciocínio que você está dizendo é que a quantidade de energia que saiu de um corpo, ela vai, é a mesma quantidade de energia que o outro vai receber. Isso está errado? Não, está completamente certo. Mas quando eu falo de quantidade de energia, eu estou falando estritamente de um valor positivo. E quem pode dar negativo aqui é a variação de temperatura. Então você tem que acrescentar uma barra de módulo no delta teta nos dois lados da minha equação. Está certo? E isso, na minha opinião, é uma complicação a mais. Por isso, Q1 mais Q2 igual a zero, eu não me preocupo com isso. Além disso, você igualar as quantidades de calor só vale quando você tem dois corpos. E se eu estiver juntando três quantidades de água, duas quantidades de água e um bloco de ferro, por exemplo? Se fosse esse nosso problema, Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q sei lá quanto, tudo igual a zero. Porque a soma de todos os calores tem que ser igual a zero. Tu trocou ali entre eles, beleza? No caso de Q1 igual a Q2, não daria para fazer. Tudo bem? Galera, vou estar somando meus calores sensíveis e, com isso, vai ficar M1, C1, variação de temperatura 1, mais M2, C2, variação de temperatura 2, igual a zero. Beleza? Até agora, não usei nenhuma informação. Somente abrir a forma do calor sensível para as duas quantidades de água, beleza? Eu vou considerar o 1 como ser na água quente, beleza? Galera, água quente, 300 gramas, vezes o valor do calor específico. Professor, mas o calor específico da água é 1. Sim, mas vocês vão ver que, como ele não deu na questão, ele não precisa ter dado. Não vai ter uma menor diferença. Vez a variação de temperatura. Variação de temperatura, galera, final menos inicial. Portanto, vai ser a temperatura de equilíbrio que estamos custando, menos a temperatura inicial da água quente, que eu entendo. Beleza? Vamos para a água gelada. 200 vezes calor específico, vezes T menos 10. E isso igual a zero. Tudo bem? Beleza? Agora, gente, conta na feia, porém, vamos fazer algumas simplificações, beleza? Galera, posso dividir todo mundo por C. Esse camarada por C corta o C, esse camarada por C corta o C, e zero por C continua sendo zero. Beleza? Mesma coisa aqui, posso dividir todo mundo por 100. Está certo? Com essas facilitações, aqui eu aplico distributivo, aqui eu faço a mesma coisa, e isso vai nos dar 3T menos 3 vezes 80, 240, mais 2T, menos 20. Beleza? 3T, 3T e 2T, aliás, 5T. Espera aí, isso aqui é igual a zero. 5T. Igual a 260, que aqui ficaria menos 260, e eu passo para o lado do lado. beleza, gente? T vai ser 260 sobre 5, que fazendo a conta, vai nos fornecer 52 graus. como eu já havia discutido, nos fornecendo a letra A como opção correta. Beleza, gente? Qualquer dúvida, só mandar aí no chat, que certamente tem alguém aí para responder vocês. Beleza? O professor difícil que é meio malvado, gente. Eu estou aqui pensando, pô, se fosse eu fazendo essa prova da OERJ, eu colocaria duas temperaturas acima do 45. Só para a pessoa ter que fazer a conta. Vocês estão me chamando de ruim, que eu sei desse momento. Vamos lá, gente. Questão 5. Questão 5, ele coloca o seguinte. Observe no diagrama as etapas de variação da temperatura e de mudanças de estado físico de uma esfera sólida em função do calor por ela recebida. Admita que a esfera é constituída por um metal no pulo. Então, nós temos aqui o gráfico da temperatura em função da quantidade de calor recebida. Certo? Ele deu a unidade, mas não era necessário, é uma questão conceitual, mas que tem calorias e a temperatura está em graus Celsius. Beleza? E o gráfico que ele nos dá? Mostra isso aqui. Isso aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mais uma. Não, somente isso. A, B, C, e D. Tudo bem? Galera, vocês certamente já viram esse gráfico antes. Beleza? Só que agora a gente vai relembrar porque ele tem esse formato. Ele fala que é uma esfera sólida. Portanto, gente, aqui nesse ponto onde tudo se inicia, eu sei que o estado que eu, da matéria é sólido. Beleza? Quando você começa a aquecer, né? Você começa a aquecer, vai aquecendo, a temperatura vai subindo, né? Como essa esfera é constituída por um único material, a gente tem uma substância pura, e o graque a gente sabe que uma substância pura quando ela vai sofrer uma mudança de estado físico, a temperatura para de crescer, né? E começa a transição do estado físico. Beleza? Então, ó, se aqui começou no sólido, permaneceu sólido durante toda essa fase A. Beleza? Na fase B, se a temperatura parou de crescer, isso representa a mudança de estado físico. Então, na fase B, eu tenho uma mistura de sólido mais líquido. Beleza? Sólido mais líquido, mas continuou recebendo calor, mesmo com a temperatura constante. Beleza? Continuou recebendo calor, continuou recebendo calor, opa, voltou a subir. Se voltou a subir, isso representa que a mudança de estado físico aconteceu completamente, e agora eu só tenho líquido. Beleza? Líquido, continuou a subir a temperatura, continuou a subir, opa, o gráfico ali achatou de novo, tem mais um matou ali pra gente. Platô representa mudança de estado físico nessa parte de sólido, sólido não, de líquido e gasoso. Beleza? Sim ou não, gente? Para dar mais informação para vocês nessa revisão, essa mudança de estado físico da letra B é a mudança de sólido para o líquido e isso nós chamamos de fusão. e na letra D onde eu também tenho uma mudança de estado físico do líquido para o gasoso chama-se vaporização. Beleza? Então, eu já consegui aí destrinchar todo o meu gráfico, tirar todas as informações que eu queria dele, como é o que ele está perguntando, né? Ele fala, durante a etapa D ocorre a seguinte mudança de estado físico. Poxa, não dá nem ano de ter feito a revisão toda, mas, se ele quer a mudança da letra D, vaporização, que é o que está representado na alternativa também dele. Beleza? Só para a gente revisar um pouquinho, galera, sólido, líquido, e gasoso. Daqui é o que nós conhecemos como fusão, aqui, como eu tinha falado, é a vaporização. Essa volta aqui, do líquido para o sólido, nós conhecemos como solidificação. do líquido para o gasoso, tem dois nomes, a gente chama de condensação, ou liquefação. esse nome liquefação, ele é comum para quem utiliza gás de cozinha, gás de botijão, em alguns botijões de gás, no escrito gás liquefeito, porque o gás que está ali dentro, tem uma parcela dele no estado líquido, está certo? Por conta da pressão que está submetida ali dentro. E, existem casos onde você tem direto o sólido para o gasoso. Seja do sólido para o gasoso, ou do gasoso para o sólido, nós chamamos de sublimação. dois exemplos mais comuns que a gente dá é a da naftalina, naftalina, aquelas bolinhas brancas que vocês vão colocar nos armários para afastar traços e tudo mais, toda casa de voa tem, beleza? E o nosso conhecido gelo seco, o gelo, nós chamamos de gelo seco, nada mais, nada menos do que é gás carbônico condilado, até que o gelo seco, quando ele derrete, ele não deixa água, você vê ali uma fumaça saindo dele que é o gás carbônico sublimando passando do líquido para o gasoso, tá certo? E a chamada de sublimação em qualquer um dos dois sentidos, beleza? Enfim, gente, vamos para a próxima, número 6. na questão 6, ele fala o seguinte, ó, analise o gráfico a seguir, que indica a variação da capacidade térmica de um corpo em função da temperatura, opa, mais uma grandeza que está variando, mais um gráfico para a gente, beleza? Então, ele tem aqui, ó, em função da temperatura, temperatura que está sendo o grau, dado em grau Celsius, e aqui você tem a capacidade térmica, a cesão, esse é mais ústulo, tá, galera? E é dado em calorias para os céus, beleza? E esse gráfico, ele é apresentado para a gente assim, cinquenta, cinquenta, vinte, e quarenta, beleza? E aí, ele pergunta, a quantidade de calor absorvida pelo material até a temperatura de cinquenta graus Celsius em calorias a igual a... Professor, de novo, professor, o gráfico está variando, qual o valor da capacidade térmica que eu uso? Não sei. Galera, eu vou fazer o mesmo raciocínio que eu fiz aqui na questão 1, certo? Gráfico, ele costuma sempre ter... É costume, costuma sempre horrível, né? Ele costuma ter mais informações do que simplesmente o que está escrito nos eixos, beleza? Como, por exemplo, a área. Essa área aqui, gente, de novo, uma grandeza X, que no primeiro momento eu não consigo identificar. Vamos lá. A unidade dessa grandeza X, ela vai ser calculada pelo produto de caloria por grau Celsius vezes grau Celsius, não é? opa! O que isso fornece para a gente? Isso fornece caloria. Galera, se isso fornece caloria, então essa grandeza X, ela representa a própria quantidade de calor, que é exatamente o que ele está perguntando para a gente. Beleza? Logo, o que eu vou fazer é se calcular esse gráfico. Está certo? que figura geométrica é essa, galera? É um trapézio, né? Um quadrilátero, duas bases paralelas, né? Então, para calcular a quantidade de calor, eu vou ter base maior mais base menor vezes altura sobre 2. vamos lá, gente, base maior, pego de lado os paralelos, são as minhas bases, né? 40, base menor, 20, altura, 50 sobre 2, beleza? Gente, 60 vezes 50 sobre 2, beleza? Esse aqui é uma simplificada no 30, e do 30, 30 vezes 50, 1.500, calorias. Beleza? Que fornece para a gente a letra B de bola como resposta certa. Beleza, gente? De novo, galera, quem quiser dar uma pausa aí, para poder tomar uma água, beleza? Mas, se quiser dar print, essa é a hora. Beleza? 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 Obrigado. Obrigado. Pessoal, vamos nessa. Deixa o set. Deixa o set. Deixa o set. O gráfico abaixo indica um comportamento térmico de 10 gramas de uma substância que, ao receber calor de uma fonte, passa integralmente da fase sólida para a fase líquida. E ele pergunta o calor latente de fusão dessa substância em calorias por grama. Galera, calor latente de fusão, então ele está pedindo para a gente olhar para a fase de mudança de estado físico. E a gente lembra que esse gráfico aqui é uma versão reduzida do que a gente viu na questão 5, onde você tem ali o aquecimento de uma determinada substância e depois esse aquecimento cessa mesmo com o banho de calor. Por que ele cessa? Porque a substância está mudando de estado físico. Beleza? Aqui, se ele fala que é uma substância na fase sólida para a líquida, começa no sólido. Se aqui está aquecendo, não tem mudança de estado físico. Então, aqui eu tenho somente sólido. Beleza? Agora, eu tenho aqui um planalto da temperatura em função do calor. Aqui eu tenho a mistura de sólido mais líquido. O que nos faz concluir que nesse intervalo aqui está ocorrendo a minha fusão. Beleza? Se ele está querendo latente de fusão, então é para essa parte aqui que eu tenho que olhar. E para isso, a gente tem que lembrar lá da fórmula de calor latente. O calor latente, galera, é aquele que a gente utiliza quando está ocorrendo uma mudança de estado físico. Beleza? A gente viu o calor sensível na questão 4, que é o calor que está associado à mudança de temperatura. Agora, o calor latente, que está associado à mudança de estado físico, ele é dado pelo produto da massa vezes o latente daquela transformação. Beleza? Nesse caso aqui, que é a fusão, esse latente vai ser um latente de fusão. Está certo? Com isso, gente, vamos lá. Q é igual a ml, onde esse L é um latente de fusão. Então, a quantidade de calor nessa fase aqui, de 300 para 1.700. Massa, ele forneceu para a gente, né? 10. Vezes o latente de fusão que eu estou procurando. E, com isso, passo 10 dividindo, né? O latente de fusão, isso vai dar 70 calorias por grama. Está certo? Professor, de onde vem a unidade? Só lembrando, gente. 700 calorias, 10 gramas, 10 dividindo calorias por grama. E isso, dando para a gente a resposta, a letra A. Beleza? Bem tranquilo, né? É, pois, é. Beleza? Questão 8, gente. Com isso, a gente consegue fechar as 10 aí nesse tempo de aula. Na 8, ele faz o seguinte. Admita duas amostras de substâncias distintas com a mesma capacidade térmica, ou seja, que sofrem a mesma variação de temperatura ao receberem a mesma quantidade de calor. A diferença entre suas massas é igual a 100 gramas e a razão entre os seus calores específicos é igual a 6 sobre 5. A massa da amostra mais leve em gramas e a 1 de A. Gente, apesar de parecer um pouco confuso, porque ele está usando uma grandeza, que é a capacidade térmica, aquilo é muito comum de ser abordado nas questões. A capacidade térmica, gente, ela é calculada como sendo o produto da massa vezes o calor específico. Tá certo? A capacidade térmica é uma propriedade do objeto, beleza? Enquanto o calor específico é uma propriedade da substância, ok? Por exemplo, se eu pego aqui duas quantidades de água, um copo, pensando só na água que é dentro dele, beleza? Um copo e uma garrafa. Como eu estou trabalhando com água, o calor específico é o mesmo, mas a capacidade térmica da água da garrafa é maior do que a do copo, porque ela tem mais massa. Beleza? Certo? Mas ele conta para a gente aqui, ó, que essas duas amostras possuem a mesma capacidade térmica. Portanto, eu vou ter aqui C1, N1, C2. Beleza? Abrindo isso, N1, C1, M2, C2. Beleza? Quando ele fala da amostra mais leve, eu vou considerar a amostra mais leve como sendo A1, tá? Ele diz que a diferença entre suas massas é igual a 100 gramas. Se A1 é mais leve, então, N1 mais 100, vai ser igual a N2. Tá certo? E ele também conta para a gente que a razão entre seus calores específicos é 6 químicos. Galera, vamos lá. Se a capacidade térmica é igual, quem tem mais massa vai ter que ter o menor calor específico, para poder compensar, né? Então, se o M2 tem mais massa, o calor específico dele é menor. Beleza? Então, ó, se o calor específico do 2 é menor, então o calor específico do 1 é maior. De novo, ó, N1 é mais leve, né? Então ele tem menos massa. Logo, ele possui maior calor específico. Beleza? Perceba que ele não contou isso para a gente, ele só deu a razão. Então, se o C1 tem maior calor específico, então, C1 sobre C2, vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui, ó, C1 sobre C2 equivale a 6 químicos. Beleza? Vamos lá, gente. Vamos juntar essas equações aqui. Ó, eu vou reavumar essa daqui e escrever bem o seguinte, ó, C1 sobre C2 vai ser igual a M2 sobre M1. Beleza? C1 sobre C2 é 6 químicos, né? Então, 6 químicos. Ele pede para a gente a massa da amostra mais leve, então ele pede M1. Beleza? Se ele pede M1, eu vou substituir essa expressão com M2. Então, aqui vai ficar M1 mais 100 sobre M1. Beleza? Opa! Só tenho que resolver essa equação para encontrar o valor do meu M1, que já é a massa mais leve. Olha, aqui eu vou multiplicar cruzado, 6M1, isso vai ser igual a 5M1 mais 500. 5M1 vem para o lado de cá, vem subtraindo, então 6M1 menos 5M1 é igual a 500. E, portanto, M1 vai valer 500 gramas. Beleza? 500 gramas que fornece para a gente a letra C como resposta certa. Beleza? Uma questão que é simples, uma vez que você conhece o conceito da capacidade Terra. Beleza? Questão 9, gente. Na questão 9, ele faz o seguinte. Ele diz aqui. Em um experimento que recebeu o seu nome, G Joule, determinou o equivalente micânico do calor. Uma caloria. Uma caloria igual a 4,2 J. Para isso, ele utilizou um dispositivo em que, no conjunto de paletas, em que o conjunto de paletas geram imersas em água no interior de um recipiente. Considera um dispositivo igual a esse, no qual a energia cinética da capacidade de paletas em movimento totalmente convertido em calor, provoca uma variação de 2 graus Celsius em 100 gramas de água. Essa quantidade de calor corresponde à variação de energia cinética de um corpo de massa igual a 10 kg ao cair em queda livre de uma determinada altura. Essa altura em metros equivale a... Então, gente, o que ele está dizendo? Tem três energias aí sendo consideradas. A energia cinética está virando calor. Beleza? Só que ele faz uma equivalência dessa energia também com uma energia potencial gravitacional. Né? De uma altura que ele quer descobrir. Portanto, se essas energias são iguais... Só para relembrar aqui, ó. Se eu estou aquecendo a água, calor sensível. MC ΔT. Beleza? E, além disso, eu estou trabalhando com a energia potencial gravitacional, a conhecida EPG. Então, aqui eu vou ter NGH. Tudo bem? Se ele está fazendo uma equivalência entre essas duas, Então, meu ponto de partida é MC. Então, está T igual a NGH. Beleza? Tudo bem? Só que, gente, muita atenção nessa hora. Vou até escrever de uma outra cor. Para chamar a atenção. Essas massas não são iguais. iguais. Por quê? A massa da esquerda é a água que está aquecendo. A massa da direita faz parte da equivalência que ele conta para a gente, onde você tem um corpo de 10 quilos. Beleza? Essas massas não são iguais. Está certo? Vamos lá, gente. Ele conta aqui. Ué, não sei que não tem uma massa da água. Ah, deu sim. Massa da água. Vamos lá. 100. Beleza? Calor específico da água. Gente, calor é uma constante, né? Então, eu tenho que usar uma constante de acordo com os valores que eu estou usando. Qual o calor da água que vocês conhecem? Vocês conhecem que o calor da água específico é uma caloria por grama ao Celsius. Beleza? Se eu for utilizar isso daqui, essa quantidade de calor vai ter que ser dada em calorias. Beleza? Então, vamos lá. 100. Calor específico igual a 1. Variação de temperatura, 2. Isso aqui está em calorias. Beleza? Só que o lado de cá, que eu vou usar SI, vai estar em joules. Né? E para isso eu tenho que usar a conversão. 1 caloria, 4,2 joules. Portanto, eu pego esse valor que eu encontrei e multiplico 4,2. Tá certo? Só para escrever aqui, reescrever aqui para não ficar muito apertado. Beleza? Essa massa aqui é 10, que é a massa do corpo que está caindo. A aceleração da gravidade. Ele não forneceu. Provavelmente está na tabela do começo da prova, mas eu vou considerar 10. Beleza? E a altura que ele está querendo calcular. Tudo bem? Vamos lá, gente. Facilitando a minha vida. 10 vezes 10 é 100. Morre com esse 100 aqui. Tá certo? 4,2 vezes 2, isso vai me contar com uma altura de 8,4 metros. E nos fornece como resposta a letra C. Tá certo? Apesar de ter a conversão envolvida, dois conceitos, essa massa não ser igual, ele está fazendo uma equivalência, uma linha, questão resolvida. Beleza? Professor, não você queria ver essa equivalência na prova e embolar com as massas. Você pode colocar o calor sensível separadamente, faz a conversão de unidade para joule, e aí iguala a energia potencial gravitacional em contra-altura. Beleza? Galera, para fecharmos, questão 10. Questão 10 diz assim, ó. O mergulhador precisa encher o seu tanque de mergulho, cuja capacidade é de 1,42 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos, a uma pressão de 140 atm e sob temperatura constante. O volume de ar em metros cúbicos necessário para essa operação, a pressão atmosférica de 1 atm é aproximadamente igual a... Então, galera, como é que isso funciona? O volume de ar, quando ele for mudar de pressão, ele vai mudar também de volume, né? Por quê? Se você tem uma transformação, gás perfeito sobre uma transformação, se você muda uma das variáveis de estado dele, pelo menos uma das outras tem que mudar também. Variáveis de estado, para lembrar, pressão, volume e temperatura. Beleza? Pensando, é claro, na mesma quantidade de gás. Tudo bem? Então, ele fala que a temperatura é constante. Se a temperatura é constante, essa variação de pressão vai implicar uma variação de volume. E para isso, a gente tem a lei geral da transformação dos gases perfeitos. Que consiste no conhecido pivitico a votar, né? Que eu costumo escrever, p1, v1 sobre t1, é igual a p2, v2 sobre p2. Tudo bem? No nosso caso, ele conta para a gente que a temperatura é constante. Se a temperatura é constante, galera, então a gente pode ficar simplesmente com p1, v1. v1, v1, v1 é igual a p2, v2. Beleza? Aí, vamos lá, gente. Eu vou pensar no lado 1 como sendo a pressão de 1 atm, né? 1 atm é o volume que eu quero achar, então. Vai ficar v1 vezes 1, que é a pressão, né? Pressão p2, 140, vezes 1,42, vezes 10, a menos 3. Tudo bem? Galera, fazendo essa conta aqui, isso aqui vai dar 2, se eu não me engano. Aí você fala, pô, professor, você está com um babarito. Não, não é por isso, não. É porque eu sei que 1,4 é aproximadamente raiz de 2. Tá certo? Então, ó. Mas é verdade, 1,4 é aproximadamente raiz de 2. Você fala, pô, professor, como é que eu vou lembrar disso na hora da prova? Então, vai fazendo bastante exercício, que esses insights vêm. Beleza? Então, eu sei que aqui vai dar 1,2. As potências de 10 vão se cancelar. Aqui é menos 2, tá? Eu vou usar errado. Menos 2. 100 com menos 2 cancela. Com vírgula lá, com vírgula 4 vai dar 2. Volumino vai ser igual a 2 vezes 2 metros cubos. Beleza? E isso fornece para a gente a letra C. Então, eu vou responder. Galera, antes de nos despedirmos, olha só. Essa lenda transformação dos gases, as pressões e os volumes e as temperaturas têm que ter sempre as mesmas unidades dos dois lados. Beleza? E, além disso, tem mais uma condição que a temperatura sempre tem que estar em Kelvin. Beleza? Qualquer questão de termodinâmica, qualquer equação da termodinâmica, a temperatura tem que estar em Kelvin. PV igual a RT, seja Pb tipo a motor, seja qualquer equação com cálculo de trabalho, de gás, mas tudo tem que estar em Kelvin. Beleza? E, aqui, olha, o meu volume saiu em metros cúbicos, porque esse volume aqui também é dado em metros cúbicos. Como eu disse, mesma unidade. Beleza, gente? Tranquilo? Fechamos aí o material da Semana 9 do Antígena da UERJ. Galera, um beijo, um abraço, até a próxima. Valeu!